Oi gente, na Wanderlei por preso, né? Muito obrigado por tudo, vocês me acompanhou esse tempo todo, né? O Brasil e os quatro cantos do mundo realmente, eu agradeço bastante, né? E conseguimos a vitória, né? Daqui a pouco o Wanderlei, a polícia vai buscar ele lá em Goiás, né? E eu fico muito difícil também, porque tem um tipo de mulheres que fica defendendo um tipo de homem sim E por isso que tem muitas mortes contra as mulheres, né? E eu agradeço bastante a Record, todos eles, eu tenho uma admiração muito grande O Rezende, meu amigo do coração, o Cleito, também, o meu amigão, né? A Lucilene, do Nave, a minha irmã, a minha mãe e todos nós... Pessoal dos grupos ali, o pessoal do YouTube que sempre reforçou, nunca deixou esquecer o caso da Lucilene Eu muito obrigado a todo mundo que nos ajudaram nessa etapa aí, tá bom? E agora, vamos mais ainda pra cima Isso é uma prova de que a gente não precisa desistir da justiça Ela falha, ela tem brechas, ela demora Mas quando a família acredita, quando pessoas acreditam, profissionais acreditam O resultado é esse O Grupo Nave tá junto com a família desde o início O Rezende tá com a família desde o início Fez um trabalho brilhante em toda essa investigação junto com a Polícia Civil Trazendo elementos pra Polícia Civil E o resultado é esse aí Aquelas pessoas que colocavam comentários absurdos, né? Nos vídeos falando da família, falando da Gisele Falando que... Coisas absurdas do Rezende Que isso não ia chegar em lugar nenhum Tá aí a resposta A melhor resposta foi sendo o ESA O desembargador não foi o juiz que decretou a prisão O juiz de Porto Ferreira Entendeu que nesse momento não caberia a decretação da prisão preventiva dele Foi feito um recurso Uma outra ação, uma ação cautelar Junto A Câmara Criminal de Tribunal de Justiça de São Paulo E essa ação, ela foi atendida pelo mesmo desembargador Que deu o habeas corpus a ele na vez passada Que libertou ele e deu a liberdade provisória na vez passada Então, esse mesmo desembargador que soltou Agora está mandando prender Por entender que os indícios de autoria e de materialidade Estão bem robustos nos autos do processo Nós não estamos falando de detalhes do processo A gente está falando da questão fática da prisão dele Que é público e notório E o mesmo desembargador que soltou Agora está mandando prender E a gente acredita que agora ele vai continuar preso Até o julgamento Uma vez que já é processo Não é mais um inquérito judicial E é o que a Rezende falou A investigação continua Chega agora mais informações de outras pessoas envolvidas A gente não vai cogitar quem é o nome Mas que a investigação continua Se tiver possivelmente mais pessoas envolvidas Qualquer que seja a participação delas Você pode ter certeza Que essa participação vai ser levada até a justiça E nós vamos lutar para que aconteça Igual aconteceu agora no caso Vanderlei Eu vou chamar a mãe da Lucilene aqui agora Vitória Vitória Para ela estar junto com a gente Obrigada a todos os advogados Que ajudaram nós A doutora Sandra Que teve desde o início com a família A doutora Patrícia Veiga Que lutou com todas as forças e armas Para a justiça ser feita O doutor Guastelli Então são profissionais que teve junto com a família Não abandonaram a família Lutaram e estão agora certamente comemorando Essa história junto com a família A mãezinha está aqui Ela está aliviada Está agradecida O Grupo Nave está dando todo o apoio que necessita E está fazendo aqui o V de Vitória Eu acho que é o que faltava Para esse momento ficar completo Para nós profissionais e para a família É esse momento agora O que falta agora é ver ele Com o algemado Ver ele participando de audiência Como réu preso E sentar lá na cadeira do Tribunal de Júri E deixar que os jurados Façam a sua votação Eu vou pedir que a Gisele venha aqui agora falar Porque ela foi Uma das Antes de ele falar Eu queria primeiramente agradecer Ao doutor Clayton Por quando eu precisei Que eu falei Falei assim Doutor Eu tenho essa situação Assim e assim Vamos Ele falou Ele nem cogitou a hipótese de não ir Ele só falou Bora E ele veio Saiu do jeito que deu para sair E viemos Então quero agradecer Ao doutor Clayton Quero agradecer Ao grupo Nave Que sempre nos apoiou E quero agradecer A Lucilene Que é a diretora do Nave Lucilene Meu muito obrigado Por você estar com a gente Muito obrigado mesmo Tudo junto É isso aí Quem tem que ter defesa É vítima Quem tem que ter apoio É vítima Bandido não precisa de apoio Quem precisa São essas pessoas Essas mulheres Aqui ó Que colocaram a cara dela na TV E pediram Exigiram justiça É isso que deu E outra coisa Quero deixar uma coisa bem clara A Gisele A Dona Márcia A mãe da Dona Márcia A irmã Sempre Sempre Foram Quando eu precisei De alguma informação Alguma coisa Algum detalhe Sempre estavam ali Dispostas a fazer E aí A gente correu risco Entendeu Em certas situações E graças a Deus Essa menina aqui ó Tem muito Essa mulher Essa daqui Eu falo que O caso não deixou Não foi esquecido Por causa dessas duas Aqui e da família em si Mas dessa daqui ó Que deu a cara Para bater Várias e várias vezes Gisele Eu sei que você foi forte Eu sei que você segurou Eu sei que você foi A pilastra de tudo isso Desse resultado Junto claro Com a família Record Que a gente não tem Nós não temos palavra Para agradecer O que a família Record Fez por essa família Sabrina Beijo E olha o que foi A Gleice Bate Minha mãe Não vai dar filha Desse dia das mães Mas ela vai ter Justiça Justiça Deixa eu agora Justiça Para você Desabafar Eu sei que Está agarrado Não é bom Para você Né Nós tivemos agora Para quem não sabe Um pedido da família Nós levamos a família No local onde Foi encontrado O corpo da Lucilene Para fazer a sua Última despedida E Para fechar Aí É Recebemos a notícia Que o Vanderlei Acabou de ser preso E está sendo recambiado Para a delegacia Para fazer os trâmites legais Mas já está Considerado como Réu preso Nesse processo Então Gisele Suas palavras Ai gente Eu tenho só Agradecer A todos 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 Que me apoiaram Todos Que não me apoiaram Que me acusaram Porque através Das acusações Eu tive mais força Para correr atrás Da verdade Né Foi um processo Muito difícil Eu sei que a minha família Toda está envolvida Nesse processo Nesse sofrimento Mas eu acho assim Caiu tudo muito Sobre a minha tia Né Ela passou por alguns Problemas pessoais Também Não só da irmã Mas da sua vida Em si Do seu centro familiar Que é os filhos O marido E a gente mesmo Com tudo Não desistimos E aí Eu só tenho a agradecer Até quem fez Mas eu agradeço Porque A minha mãe disse Para mim hoje Que era para confiar Em Deus E foi assim Que eu caminhei Até aqui Com ela O resenho De completo E a RECO Sempre Muitos falavam assim Sabe A RECO Não está fazendo nada E eu ficava engasgada Porque eu não podia falar Às vezes Pô vocês não falam A Gisele é assassina A Márcia é assassina E eu queria responder A altura E eu me calava No enterro Eu me calei Só que aqui Eu vou dizer para você Puta meu É justiça Cara A verdade Não tem jeito A mentira corre A verdade E daqui É só o começo Ele vai apodrecer Na cadeia Não só ele Quem tiver junto Quem fez Quem ajudou Vai também Eu não estou nem aí Eu só quero saber De uma coisa Hoje Hoje É o Gisele Eu sei que a minha tia Está em paz Onde ela está Porque no dia das mães Agora a gente Não vai ter ela aqui Mas só de saber Que a gente está Tendo injustiça Aquele assassino Não vai ficar preso Cara Você não tem noção Do que é É o sentimento De explosão Dá vontade De sair gritando No meio da rua Eu quase não tenho mais hora Porque eu já gritei Até umas horas E ó Gente Quem apoiou Quem não apoiou Muito obrigada Um beijo no coração De vocês Eu peço a Deus Todos os dias Para que ninguém Nessa vida Passe o que a gente passou Eu sei que tem famílias Que estão passando sim Muito desaparecimento Muitas mortes No seu seio familiar Então faz assim ó Não desiste Cara É difícil É impossível Às vezes você manter A fé A coragem Mas não desiste não Porque a partir do momento Que você se pega com Deus E procura pessoas Para te ajudar Como a gente fez Vocês vão conseguir Do mesmo jeito E que se vocês precisarem De qualquer ajuda Eu não digo financeira Mas de apoio Como a gente teve A gente está aqui ó A disposição de vocês Meu muito e mais sincero Obrigada a todos A todos A todos A todos Luiz Um beijão meu amor Muito obrigada Por tudo Por tudo Por tudo Grupo nave Não Grupo E vamos aproveitar Esse momento Que agora Nós podemos falar Né Ontem A equipe da Record Veio Fazer uma gravação E entrou ao vivo Com a Gisele E a gravação Foi ali ó Nesse local Ao lado do hotel Onde a Lucilene Sempre trabalhou E deu sua vida Por esse hotel E agora Nós podemos falar Né Gi Ontem Nós tivemos que acionar A polícia militar Nós tivemos que acionar A equipe de segurança Porque toda hora Passava Veículo Intimidando a família Intimidando a reportagem Inclusive hoje Quando a reportagem chegou Ela já não quis fazer Mais a reportagem ali Foi fazer a reportagem Lá no fundo Porque também Estava com medo E por que Que eu estou falando isso Porque mesmo com medo Mesmo com ameaça Mesmo com tudo Que essa família passou Com as humilhações Em redes sociais Com as humilhações Em facebook Com as humilhações Em youtube Eles nunca desistiram Por mais que Que você Visse que A situação Era de gravidade Eles estavam lá Nós acabamos de vir Do local Agora muito Ermo Muito Afastado Da cidade Somente mato Onde foi encontrado Os restos mortais Da Lucilene E toda a família Foi lá Para fazer essa última Despedida E conhecer E conhecer aí O local Que vai ser um local Também de oração Um local De poder ali Fazer suas orações Por ela Então o que eu tenho Para dizer Mãezinha Dia das mães Vai ser um pouco Diferente esse ano Mas eu tenho certeza Que a sua filha Está lá de cima Está feliz Por toda a sua família Pela família Que tem Pela pessoa Que a senhora é Pelas irmãs Que ela tem aqui Pela sobrinha Que ela tem Pelo pessoal Que acreditou Nisso tudo Eu só tenho A dizer para a senhora A justiça Que foi prometida Pelo Resende Pela Gisele Pela Márcia Pelo Grupo Nave Pela Lucilene Por nós Nós estamos hoje Entregando um pedaço Dessa justiça Para a senhora Eu sei que não vai ser Um acalento Para o seu coração Mas tenho certeza De que A senhora vai estar Aí podendo Gritar Que A justiça Está sendo feita E que aquele cara Que veio aqui Na porta da casa Da senhora Entregar as coisas Da Lucilene E falou para a senhora Que ele também Queria para a justiça Está aí O que ele pediu Ele também tem A justiça Ele vai ter O que é dele Vai ser dele Né Deus não vai dar Nada a mais Para ele cumprir Do que ele tem Que merecer De cumprir É A senhora tem Uma família Maravilhosa São pessoas De índole Imensa De caráter Que não Não se mensura O caráter Da sua família É Tantas e tantos Dias e noites A senhora chorou Quando ouvia Falar mal Da sua família Falar mal Da Gisele Falar mal Da Márcia E falar mal Até mesmo Da Lucilene E a senhora Sempre guerreira Falava assim A verdade vai vir A justiça vai ser feita E o acusado Vai ser preso E hoje está aí O acusado preso Justiça sendo feita E mostrando Para essas pessoas Que Que sempre falaram mal Que sempre Disseram que Alguém da família Estava envolvido No crime No crime Que absurdamente A gente desde o início Descartou isso aí Mas Parabéns pela família Que a senhora tem Parabéns pelo carinho Que a senhora tratou Não só a família Como todos nós E eu deixei E eu deixei as palavras Para a senhora Falar para todo mundo E eu também Assim sabe Meus Meus sobrinhos Que foram os que Que pegaram As camas Sabe O Michel O Gerson Lembrando gente Que a família Da Lucilene Ela Ela Apesar de ter Profissionais De gabarito Por trás Ajudando Apoiando Fazendo Indo para campo Elas nunca Sentaram Numa cadeira E ficaram Esperando o resultado Eles iam Junto Eles iam Para campo Eles iam Atrás de pista Eles iam Foram ameaçados Foram abordados Por armas de fogo Em locais Ermo Foram Discriminados Foram Chamados de loucos Foram Avisados Que se voltassem Naquele local Poderiam ficar Ali naquele local Como vítima Mas nunca Desistiram E isso Fica de exemplo Para as outras famílias Que não desistam Você Que tem um caso De desaparecimento De um familiar Que foi Morto Assassinado Que não Tem justiça Busque Busque justiça Não desista Não desista Porque quando a gente Não desiste Nós conseguimos O resultado vem A Lucilene Guerreira Mais uma vez Largando aí Sua família Largando O seu trabalho Largando O seu lar Para estar Novamente Junto com a família Novamente Apoiando a família Nós estamos aqui Há dois dias Em Porto Ferreira Praticamente 24 horas Virado aí Para trazer esse resultado Para a família E hoje conseguimos Ter essa comemoração Ainda não comemoramos Porque Queremos ver Eu acho que a comemoração Maior vai ser quando Nós virmos um vídeo Uma foto Dele lá Algemado Preso Entrando num camurão Enfim Eu acho que é isso Que a família busca É isso que a família quer Tudo que a família Disser agora Vai ser pouco Do que ela tem No coração Para jogar para fora A Gisele Eu falo que Quando ela desmoronar Vai ser difícil Para ela Para ela recompor As energias dela Porque é uma mulher Guerreira Uma mulher que eu aprendi A admirar É uma pessoa Que 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 deixa muito homem De para trás Aí Porque Quando a gente Pensa em medo Ela pensa em resultado E E ela tem Essa resposta Hoje Você pode ter certeza Que ela faz Aí Muita parte De isso Ter acontecido Uma coisa Uma coisa Que a gente pede É O agradecimento A rede Recó Que teve Desde o primeiro dia Desde as primeiras horas Desde os primeiros momentos Do boletim de ocorrência De desaparecimento O BAT Programa Cidade Alerta A equipe toda Nunca abandonou Essa família Por mais Que eles recebessem Que a gente sabe Que recebeu Informações De que a família Estaria envolvida Em crime Que a família Teria algo a ter Com o desaparecimento Da Lucilene Que a Lucilene Que a Lucilene Não tinha sido morta Que a Lucilene Estava no Pará Né Nós queríamos Que isso tudo Fosse verdade Que a Lucilene Estivesse no Pará Que ela estivesse Aqui agora Sentada do lado Da mãezinha Eu falo Que eu Que eu teria O maior prazer Em colocar ela Aqui agora E falar Gente Isso tudo Não passou De um susto Porque Por mais que ela Respondesse Um processo criminal Ou a família Respondesse Por qualquer coisa Que viesse Penalmente Ser responsabilizado Não seria 1% da dor Que essa família Está sofrendo agora Então Há o programa Cidade Alerta Há o Bate Há a Recó Há a família Há a Recó Há a Sabrina Há os repórteres Da Recó Ela não gosta Mas eu vou fazer Vamos Sabrina A gente te ama Conseguimos Sabrina Então assim Fica o nosso agradecimento Agradecimento Da família E dizer Que isso aí É um pedaço Do início Da justiça Que não se para Por aqui Pode ter certeza Que essa família unida Vai estar sentada Ao lado do banco Dos réus Para acompanhar O julgamento E no final Vem a sentença Proferida pelo juiz Bate Você prometeu De nunca De deixar Abandonar Essa família Essa família E esse Esse caso Sabe Te agradeço Sabe Agradeço O doutor Castelo Sabe Porque Ele foi que me levou Para fazer o DNA Pelo DNA Que ele me levou Em São Carlos Foi o que deu positivo Graças a Deus A todos A todos Sabe O Adriano Araújo Do Coisa O Nicolacisto O Léo A Marça A Marça A Marça Do São Carlos A Ivete A Ivete Que sabe Que é muito Judiada Pela tal De Maria Da Amor Da Amor Infinito Sabe Não sei Que amor infinito É esse Sabe Que tem o infinito Tem o infinito De Deus E tem o infinito Lá de baixo Da onde tem O povo Sabe É São uma das situações Que agora a gente vai começar A tomar providência Todas aquelas acusações Que a família recebeu Agora chegou a hora Da gente dar a resposta Também Vão responder criminalmente Vão responder civilmente A Gisele já falou Que não queria Que mexesse com isso Mas nós já Conseguimos convencer ela Para não deixar isso Porque senão Essas pessoas vão fazer Com outras pessoas Né E Igual ela falou Eu não quero dinheiro De ninguém Ganhando Eu dou tudo De cesta básica Né Eu compro tudo De algema Para prender Mais pessoas Envolvidas Em crime De homicídio Como esse E seria uma boa Já pensou Doar algemas Né Colocar o nome lá Em prol das vítimas É Feito Eu também Eu quero falar Porque O meu marido Partiu Né Fez um ano Agora E Eu agradeço Muito ele Ele Foi uma pessoa Maravilhosa Na minha vida Ele teve a luta Junto comigo Mas Eu cheguei Na vitória Mas Ele não conseguiu Esperar Até o resultado Da prisão Do Vanderlei Pode ter certeza Márcia Que ele Ele está lá De cima Batendo palma Pela guerreira Que você é Pela mulher Que você é Pela admiração Que a sua família E nós temos Por você Você pode ter certeza Que ele está lá De cima Te dando os parabéns Porque em momento Algum Você baixou a cabeça Mesmo com Passando com dificuldades De saúde Igual teve O dia lá Que você passou mal Teve que ir para o hospital E ninguém É Tá Não contamos para ninguém Então gente Pessoal do Pará De Altamira Andomoro Todo mundo Me ajudaram muito Todos vocês Agradeço muito Vocês lá do Pará Que vocês todos De Altamira Obrigada Vocês todos Lu Eu quero agradecer A Record Luiz Bat Essas mulheres Que confiaram No nosso trabalho Também Leiton E Resende Que fazem parte Do nosso grupo Nave As meninas Também Mas eu queria Deixar um recado Para os nossos Senadores E deputados Federais Que este ano É ano de eleição Quem tem Que ter direito É vítimas De seus familiares Pergunta Quem veio aqui A apoiar Porque para a gente Fazer todo esse trabalho Nós tivemos custos Nós tivemos O desgaste emocional Muito grande Não apareceu Ninguém Então vamos Sabe Vamos pensar Esse ano Que é um ano de eleição Vamos pensar Em quem nós vamos Colocar lá Porque é muito triste A família De uma vítima Precisar de passar O supor Que essa família Passou Eles é que sabem E além de tudo O que é pior É que as pessoas Não sabem Do que está acontecendo E vão em redes sociais E critiquem Quando você passar Por isso Você vai ver A dor que é A dificuldade De ter um ente querido Desaparecido Um ente querido Assassinado E você ter custos E você tirar Da onde que você não tem Então antes de você Criticar alguém Que está passando por isso Vai entender A família Essas Essas familiares Cheguem até essas famílias E tentem ajudar E não criticar E para os senhores Senadores e deputados Nós estamos de olho Nos senhores Porque esse ano Tem eleição Show Show Obrigada Gente Para encerrar a live Para agradecer A todo mundo Eu acho que só tem Uma palavra Para Agradecer a Deus Meu Deus Meu Deus Eu creio em ti Pai Eu creio em ti Tu sabe que eu creio Eu te dizia Pai Eu escrevia Todo dia Só eu e ti Sabemos Quem fez o mal Para minha filha Sim Eu escrevia Todo dia Todo dia Eu escrevia Pai Eu sei quem fez Foi eu e você Que sabe Lembra pai Quando eu gritava No fundo do quintal Olhando para o céu Quando eu cheguei Que o Vanderlei Diz que minha filha Tinha sumido Eu gritava Gritava Chega Sai o sangue Da minha garganta Eu te agradeço Pai Te agradeço O alvado Sai de ti Pai Dia e noite Noite e dia Pai Amém Vamos lá Para encerrar a live Eu acho que só tem Uma palavra Que fica mais Vidente agora Diante disso tudo Justiça 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 É isso aí Vitória Porque ele já está lá É Vitória Vitória É isso aí Aqui aquela música Sabe Vitória Tá bom Salva A live Salva 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 Vitória Vitória